Uma das principais causas de desenvolver depressão, e as pessoas talvez não saibam disso, é estresse. Estresse não necessariamente é você ficar bravo, irritado. Quando eu estou na academia fazendo exercício com o meu músculo, eu estou estressando o meu músculo, certo? E quando eu não estou, eu estou em repouso. O estresse crônico é o quê? Você ficar muito tempo trabalhando, muito tempo com o teu cérebro ligado, focado em algo. Se você fica bastante tempo, mesmo que gostando da atividade do trabalho, e dormindo pouco, não descansando, não tendo momentos de lazer, o teu cérebro vai desgastando. E o que acontece? O teu cortisol sobe muito, porque você precisa de cortisol para ficar atento e viver o teu dia, que é o cortisol neurotransmissor do estresse. É saudável você ter cortisol, mas você ter cortisol em doses muito altas por muito tempo, faz com que você perca neurônios produtores de dopamina. O cortisol alto, cronicamente, mata neurônios dopaminérgicos. Então você vai reduzindo a dopamina no teu cérebro, e a pessoa naturalmente vai entrando no estado que eu falei de anedonia. A dopamina faz você ter vontade de fazer as coisas. Se eu não tenho esse neurotransmissor bem regulado, eu vou começar a ter menos vontade de fazer as coisas que eu gostava de fazer. Então eu vou recusar um futebol com os amigos, eu vou recusar um tempo de qualidade com a minha esposa, com os meus filhos, não vou ter tanta vontade de fazer isso. Por quê? Porque eu estou trabalhando demais, porque eu não estou dormindo bem. Naturalmente eu entro num estado de anedonia. Permanecendo muito tempo no estado de anedonia, eu posso desencadear uma depressão. A depressão, ela também é bioquímica. Às vezes você não passou por um trauma, que é uma outra causa de depressão.